Essa aqui é pra malta também, vai, se bora O domo parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz o inferno o paraíso E do sorriso com a solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Quem enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre e quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz E o nosso corpo e o topo são iguais O que a saudade tem Mil amores